Mano, vocês tem um deslação comigo, velho? O cara não chuta direito, tá com sono. Sai, eu louco, velho. Entra lá, Ju, vai ter um mó dó que ele vai ficar, o goleiro vai deixar. Vai deixar tudo. Vai, mano. A câmera, Ju. Fala, galera, Ju. Que burro, mano. 3, 2, 1. Fala, galera, Ju. Fala, eu sou o Lucas. Eu sou o Pedro, eu sou o Lucas. Ah, tá. Vocês combinaram de errar, né? Não. Fala, galera, Ju. Eu sou o Lucas. Hoje, galera, eu vou fazer mais um vídeo pra vocês. O vídeo de hoje vai ser um Dora. Porque vai ser Nike versus Adidas. Eu vou representar Nike e o Pedro vai representar Adidas, beleza? Se inscreva no canal, siga a gente no Instagram. O meu LucasValentin. PedroDTValentin. E, ó, cara, não é possível, mas ele tá conduzendo. Mas segue o Instagram do canal também, que é UnderlineTracksStar, beleza? Bora. O que foi, velho? Bora fazer aquela ceninha lá do Nike e Adidas? Fica aqui. Ficou da hora, sabe por quê? Tô de Adidas, 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 Adidas. E ele tá de Nike, Nike, Adidas. Não, ninguém tá vendo isso daqui, não, né? Eu tô. Ninguém viu a fita ali, não. Três tá bom. É. Vamos lá, galera. Eu vou dribar o pão e chutar, beleza? Bora lá. Eu não parei de usar essa chuteira, entendeu? Então, tipo, pode ser que eu chute mal, entendeu? Porque tá um pouco apertada também. Mas é porque eu não uso. Mas é, né? Tipo, eu vou dribar o pão e 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 o pão. Bom, galera, agora eu vou dribar o pão e 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 o pão. Que isso que você fez partida? Mano, eu falei que você não tinha esquerda. É, achei de propósito. Porra, mano. Vamos lá. Trollagem. Ah, oh, oh. Eu vou te ver. Eu vou. Eu vou te deixar um pouco. Caraca, eu achei muito fraco, mano. Tá muito só aqui. Tá muito cansado. Cala a boca, oh. Cara, se você não vai apresentar a Disney, a Disney não vai te patrocinar. Oh, galera, oh. Se a Nike, a Disney estiver vendo qualquer marca aí, deixa o like. Fala com nós e patrocina nós. Temos juntos. É só sucesso. Mas galera, o goleiro foi 10, agora vou mais um. O goleiro tem 9 anos. Sou eu, filha. Sou eu. Não foi duas não? Não, foi um, mas um. Ah. Tchau, acabou o vídeo. Acabou. Ah, que é isso, goleiro? Tá de satanagem. Mano, você tem uma deslação comigo, velho? O cara não chuta direito, tá com sono. O cara me trolando, né, velho? Aí o outro fala que é ruim. Você mesmo falou que é ruim. O quê? Você é ruim. Falei que você é ruim? Que hora que eu falei que você é ruim? Falou. Deixou. Olou. É ruim. Ah, meu Deus, hein. Não quer entrar. Oh, galera, eu vou lançar, eu vou tocar pro Pedro. Vamos chão no alto e ele vai cruzar pra mim. Eu posso fazer gol de cabeça, do que for. Bora lá. Isso foi horrível. Ah, e você não coloca esse barinho de feio. Que barinho de feio? Não irrita que você coloca no vídeo. Vai. Vai. Eu tinha 300 goleiros que foi bem. Oh, você acha que é escola de dança? Você fica dançando? Galera, é trollagem, tá? Eu tô fazendo isso. Fala assim, é trollagem. É trollagem, é trollagem, é tomado que ele vai ficar pro disco. O gol vai deixar, vai deixar tudo isso. É, não sou eu que tô olhando. É ele que tá... Ele que tá olhando pra dominar. Caralho viajar. Ah! Pegando de pouquinho na cabeça, papai! Música Toma! Bom golaço, indefensável, velho Música Bom, mas você também dá um passo mal fácil pra ele Pênalti? Pênalti? Que pênalti? Driblinho, vai Driblinho Essa chuteira tá mal aí Vai, dá desculpinha, dá desculpinha Desculpinha, velho Fala com essa chuteira, nem muito Eu tenho que fazer um gol L2 É, porque você vai ganhar, não Como assim? É, eu tô com meu pé doendo, velho Minha chuteira tá mal pra escrever, mas... Não, vou marcar um jogo só Não Vai, quem fizer um ganha Quem fizer um ganha Saiu, 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 saiu Saiu, saiu Saiu, saiu Música 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 Você errou esse gol, velho. Deu um soco, velho. Por que você tá tirando a câmera? Tá gravando! Eu liguei! Eu disse dizer que naquele chute não ia aparecer porque como tava ajeitando, não tava dentro da área. Segue! Fala! Fala! Bom, galera, foi falta pra mim, como vocês viram, tá? Pedrão Cavalo, não aguenta para a jogada. Já era pra cartão amarelo no jogo, velho. Sai, ô louco, velho! Ah, Júlio! Ah, Júlio! Muito quente, velho. Vai, a última, vai. Essa chuteira tá apertada. Eu acho que o pé... Pode ser que a Nike já ganhe agora, beleza? Calma aí, calma aí, ô... Ah, trem! É trem ou metrô? É trem. Tá. Obrigado. Mas joga mais, fala comigo. Ó, galera. A Nike pode ganhar agora, se eu fizer o gol de pênalti, beleza? Então, bora lá. Vai! Mano, vocês estão vazando, velho! O vídeo tá ruim! Não, tem uma coisa pra falar. Ah, é trollagem? Não, não é trollagem. É que isso é ruim mesmo. Tô zoando. Não, vai. Para de zoar. Bom, galera. Esse foi o vídeo. A Nike ganhou. Encerra a trollagem. Ele tem que ficar vazio, velho. Tá, galera. Era pra ele ter ficado mais bravo, mãe. Ele não demonstrou pura educação, porque senão... Não, mãe. Ele estaria falando... Aí você coloca aqui. Não, eu falo assim... Depois a gente faz um confronto mais disputado, né? Nike versus Adidas, certinho. Não com esse choque da Adidas com uma fita em cima, né? É isso. Comprou pra mim. Falou e tchau. Nossa. Agressão. Agressão. Ter feito essa trollagem que eu não ter gostado. Falou, vai ter troca. Falou, vai ter troca.